Oi galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Gente, meu último vídeo eu fiz indo até a fazendinha buscar a árvore de Natal. Nesse vídeo eu quero mostrar a decoração de Natal, a gente decorando a árvore, colocando as coisas dentro de casa. Então, quem tiver curiosidade de ver um pouquinho sobre a decoração de Natal aqui dos Estados Unidos, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Não importa qual seja o comentário, gente, bom, ruim, o que for, não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Fica aqui comigo, vamos lá acompanhar a nossa decoração de árvore de Natal. Bom, já temos algumas coisas apostas. Nós decidimos que a árvore vai ficar ali. nesse canto já mudamos o banquinho pra lá e a árvore vai ser colocada ali. Então, pessoal, aqui o Ross agora vai fazer alguns ajustes na árvore de Natal pra gente poder colocá-la dentro de casa. Vai cortar ali o pezinho, vai limpar, pra gente já colocá-la dentro do... Pra gente colocar dentro da... É um negócio que sustenta ela. Você coloca, trava ela por dentro e a gente tem que aguar ela, né? Pra ela não morrer. Pelo menos por uns dois, três meses ela dura. Só que a gente só precisa até na passagem do ano novo. Só, galera, é o seguinte. Esse aqui, ó, né, que segura o... A árvore. Aí ali o Ross, ele rosqueia, né, a árvore ali dentro. E aqui a gente precisa colocar água. Todo dia a gente precisa encher isso de água, tá, gente? Que esse negócio chupa uma água que vocês não estão entendendo. Agora vai tentar entrar dentro de casa. Com a árvore. Bianca, você está perdendo. Bianca, muito cansada, lá no cantinho já, tirando a sonequinha. Natal é uma época que cansa muito. Ela já cortando a... A redinha. Vamos já começar a tomar formato. Vou ligar só um pouquinho essa luz, filha. Só pra poder... Oh! Oh! Que lindo! É, a Bi vai fazer uns cookies aí pra gente tomar com um cafezinho. Enquanto a gente decora a nossa árvore e a casa. Só quer. Can I have to, like, squish it down? No, just go there. It is beginning to look a lot like Christmas. Tars in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your left. Oh, it is over, ooh. Oh, my God. Yeah. Samsung. Là, well, I see... It's white. Oh, my God. batteries can not go on the way. It´s right there. What a reality essas coisas as f notorious. Uma paradinha Pra gente comer Um pouquinho dos cookies A gente já tá fazendo um cafezinho ali A gente precisa que os cookies agora Descansem Olha isso, gente Enquanto a galera tá lá Trabalhando Já fiz uns cookies Pra gente comer Já fiz um cafezinho pro gringo Fiz um chai latte Pra Abby E agora vou fazer um cafezinho Pra mim E vamos comer com cookies Enquanto a gente decora A Bianca já tá lá também a postos A Bianca já tá lá também a postos E aí A Bianca já tá lá também a postos 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 Um grande momento, gente. Abby coloca a estrela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos acender a estrela, gente. Um, dois, três e... Não tem celebração da Bianca. Nossa árvore ficou pronta. Primeira parte da decoração prontinha, gente. Então, galera, olha, uma das primeiras coisas que eu adoro é essa decoração de porta. Porque aqui a gente chama wreath. Eu não sei como é que se chama aí no Brasil, né? Mas eu acho muito show. Aqui já entrando dentro de casa, eu adoro essa decoração aqui no corrimão. Nós temos esse viadinho aqui, perto dos sapatos. Uma das minhas partes que eu adoro é essa mesa. Com essa decoração. Vamos, essa velinha. Muito claro, né, gente? Peraí, deixa eu apagar essa vela aqui. Isso. Olha, muito show essa decoração de Natal. Acho assim o máximo. Aqui nesse banheiro. Eu já tenho a minha toalhinha, que eu amo. Tem a minha corujinha ali de Natal. E também a minha outra corujinha. Aqui, galera. Vamos ver. Entrando na cozinha. Olha lá que show. Adoro essas velas aqui. Meu ar, ele vai ligar a luz. Aqui eu já tentei colocar o nosso corrimão de Natal. Aí a gente tem ali os nossos guruzinhos de Natal. E... Tchan, 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 tchan. Nossa maravilhosa árvore de Natal. Olha isso, gente. Que show. Vou acender a luz. Geralmente nós acendemos a lareira. Também no Natal. Can you turn the lights on, baby? Aqui já estão nossas meias. Cada um tem sua meia. Eu, Natasha, Bianca, Abby, Ross, Troy, Teddy. Nossa árvore devidamente decorada. Aqui, galera. É um dos meus cantinhos preferidos também. Eu adoro essa florzinha aqui com neve. E aqui, o meu pinguinzinho mostrando a North Pole, as minhas velinhas de Natal. Eu comprei, né, esse ano, esse Papai Noelzinho pink. Eu já tinha um outro Papai Noel vermelho. O meu snowman. Eu adoro esses guruzinhos aqui. Meus pernudão. Gosto muito desse meu arranjinho aqui também. Tem outro guruzinho. Tem outro Papai Noel ali. Amo aquele Papai Noel ali no barquinho. Tem um outro North Pole. E eu amo essas velas que, quando você desliga as luzes, elas refletem. Então, galera, essa é a minha decoração de Natal. Juntamente com a minha árvore. Juntamente com as minhas velas. Que eu sou louca com velas. Com os meus arranjos. Com os meus guruzinhos. E, por último, o meu arranjo de mesa. Que eu acho um show. Vamos ver como é que eu faço aqui pra levantar isso aqui. Estamos prontinhos. Pra entrar em ritmo intenso de Natal. Feliz Natal, galera. Vamos lá. Feliz Natal, gringo! Feliz Natal! Yes! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma